São muitos e grandes motivos que temos pra nos alegrar Nós somos felizes unidos, um povo que ama Jeová A fonte da nossa alegria está na palavra de Deus A Bíblia nos mostra que Ele fará tudo o que prometeu Profunda alegria sentimos, dá forças pra continuar É braça que arde no peito e nunca irá se apagar Que grande alegria nos dá as obras de Deus contem Pai Imensa o salveu, tão grande o poder do Deus soberano Jeová Tão bela é a criação, os mares, os céus e a terra Olhamos com muita emoção Alegres a todos pregamos, o reino de Deus já nasceu A felicidade eterna, Jeová nosso Deus prometeu Assim como o sol vai nascendo e traz minha escuridão Os raios do novo sistema em breve aqui brilharão Que grande alegria nos dá as obras de Deus contem Pai Imensa o salveu, tão grande o poder do Deus soberano Jeová Quem poderá, Jeová, sempre contigo andar? Quem poderá sentir teu amor, teu monte habitar? Samos que querem ter a tua direção Justos, leais, desejam viver com tua aprovação Quem teu amigo é? Quem te alegrará? Quem do teu trono, santo, ó Deus Pode se aproximar São os que tuas leis Buscam obedecer Tenha verdade no coração Querem honesto ser Em minhas orações Abro meu coração Leva meus faros Cuidas de mim Conterna a afeição Quero fortalecer Eu te apareço Quebra Seja Ou...